Olá, meu querido, minha querida irmã, meu desejo é que a graça e a paz do nosso Deus e de Jesus Cristo esteja com você e te acompanhe durante esse dia. E hoje eu gostaria então de meditar juntamente com você na oração sacerdotal de Jesus, aqui no capítulo 17 de João, dos versos 20 ao 23, e diz assim Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Meus irmãos, perceba que quantas vezes nós percebemos Jesus rogando ao Pai, desejando que nós sejamos um com Ele, com o Pai? Então essa parte da oração é do desejo de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós estejamos sempre unidos com o Pai para desfrutarmos de uma comunhão, de um relacionamento com Ele. E algo que eu considero magnífico é que essa unidade entre Deus e o Seu Filho, entre o Pai e o Filho, é transmitida a nós. Nós, quando somos adotados no corpo de Cristo, nós somos unidos ao nosso Deus e Pai e ao nosso Senhor Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. Por isso que o nosso Deus é trino. Perceba, meu irmão, como é algo maravilhoso que eu estou lhe dizendo, que na verdade a sua união, a nossa união como igreja, com Deus o Pai e com o Filho, ela é uma forma de testemunhar da salvação que há em Cristo Jesus. O desejo de Jesus é que nós sejamos um para desfrutarmos um relacionamento com Jesus. E através desse nosso relacionamento, nós proclamarmos, testemunharmos, evidenciarmos a salvação que nós recebemos dEle. Então, o desejo de Jesus é que nós sejamos unidos sempre a nível de relacionamento, a nível de amor com o Pai e com o Filho, para que nós possamos transmitir esse amor, seja onde nós estivermos, na nossa casa, no nosso trabalho. Em todos os ambientes que nós estamos, nós somos proclamadores e embaixadores do reino de Deus. Meus irmãos, meu querido, meu amigo, minha amiga, sejamos um com nosso Deus e Pai. E nós somos, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso mediador. Medite nisso no dia de hoje. Um grande abraço e Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto